Olá pessoal, você está no canal Pomar Divino, meu nome é Ademir Capuano e hoje eu quero mostrar para vocês esse produto aqui, chamado Própolis Verde, encontrado na natureza através da vassourinha ou alecrim do campo, não é encontrado em todas as regiões do Brasil, vou ressaltar algumas aí para vocês, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, você consegue encontrar essa planta e tem época certa. Pessoal, isso aqui é uma espécie de resina muito cheirosa, maravilhosa, os apicultores deixam um espaço entre a tampa e a caixa e ali elas vêm lacrar, selar aquele espaço vago e quando ela faz isso ela acaba deixando de produzir o mel, por isso que esse produto se torna um pouco caro. Um saquinho desse aqui pessoal de 100 gramas, ele custa em média 46 reais, eu não sei aí perto da sua região, mas é um produto aí ó, muito, muito benéfico para a nossa saúde, você vai encontrar ele de diversas formas aí no mercado, temos aqui uma, né, que é o extrato de própolis, esse aqui é refrescante bucal, né, esse é produzido por nós mesmo, que é isso aqui que eu quero mostrar para vocês como nós fazemos. E aí você encontra também aquele de conta gotas, eu não tenho aqui agora para mostrar para vocês, você pega lá um copo com água, né, e aí você pinga 10 gotas, 20 gotas, pode tomar 3 vezes ao dia e tem gente que usa também a quantidade de gotas, né, o número de peso, né, se eu tenho 70 quilos, usa 70 gotas. Então pessoal, o que nós vamos precisar para esse trabalho, né, para poder desenvolver esse produto aqui maravilhoso, tá, eu posso falar que é o meu carro-chefe de vendas aí, não sou um grande vendedor de própolis nem de mel, mas a gente procura oferecer alguma coisa aí, né, para os amigos e tem saído muito isso aqui, gente, muito legal, eu vendo no preço de 12 reais, eu não sei você, na sua região, mas eu vou mostrar para vocês agora, o que você vai precisar. Primeiramente você vai precisar entrar lá no canal Apiário Ramos, você vai ver lá o nosso amigo Rafael, rapaz, gente finíssima lá de Minas, e aí Rafael, forte abraço para você aí, um grande apicultor amigo nosso, dá um baita carinho para as abelhas e pode ensinar muito para vocês aí, tá bom? Vai lá, dá seu joinha, se inscreve no canal dele e fala para ele que você apareceu por lá através do canal Pomar Divino, e digo mesmo para você aparecer lá no canal Vida das Abelhas, nosso amigo Igor tem aí instalado mais de 400 caixas iscas na mata para conseguir aí algumas abelhas nativas sem ferrão, as A.S.E. Esse é de Meliponari e o nosso amigo Apiário Ramos, né, mexe com o Apis Melípera. Pessoal, é isso aí, voltando aqui, ó, vamos precisar de própolis verde, lembrando que existem outras própolis, a vermelha, a marrom, a preta, a amarela, vão precisar aí, ó, de uma média de 60 gramas, 60, 100 gramas, vai depender da forma que você for fazer o produto. Vai precisar também de, eu já deixei aqui dentro do pote, álcool cereal, tá? É um produto aí que você consegue em torno de 8 reais o litro. Vão precisar também de uma embalagem, né, spray, né, só que você vai conseguir aí no mercado livre em torno de 2 reais, 1,50, dependendo da quantidade que você for pegar, o preço reduz, tá? Olha aí, ó, vem dar 30 ml, 30 gramas, 40 gramas no máximo. É, a gente vai precisar também de luvas, não esquece de trabalhar com luvas, pessoal. É, material esterilizado, uma higiene, assim, legal do lugar onde você vai trabalhar. Vão precisar de uma balancinha, pode ser uma balancinha igual a essa daqui, ó, bem baratinha também. Vão precisar de mel, esse aqui é o mel do pomar divino, vai estar invertido aí pra vocês. Ó, temos de 360 e 500 gramas. Um recipiente de vidro, uma chaleira, o que você achar melhor aí. Uma peneirinha bem fininha, muito fininha, tá? Pessoal, a primeira coisa que você vai fazer, ó, é colocar o álcool cereal, tá? Numa porcentagem aí de 60% de própolis pra quantidade de álcool que você vai utilizar. Essa é a média recomendada, tá? Mas aí você pode colocar 40, 20, vai depender de você, tá? Pessoal, pegou o seu álcool, pesa a quantidade que você tem, calcula 60% e você vem, ó, pega a sua própolis, né, com a sua luvinha. Aí pesa, né? Pesa aí, ó, aproximadamente. E coloca a quantidade que vai... E aí, pessoal, você vai deixar ele ali dentro durante 30 dias. Isso é o que as pessoas recomendam, tá? Mas eu vou dizer pra você que eu já fiz em um dia, por exemplo. Então, eu vou falar pra você qual que é o meu macete. O que que eu faço? Após eu ter colocado ele aqui dentro do álcool cereal, você vai fechar o produto, vai chacoalhar bem. Procura picar ele bem pequenininho antes. E aí, o que que você vai fazer? Tira a sua tampa e leva ele pro micro-ondas, tá? Ou faz um banho-maria. Então, quando esse álcool aquecer, o que que vai acontecer? Vai dissolver facilmente a própolis, que é um material resinoso, retirado da natureza através das abelhas. Feito isso, você vai fechar a tampa. Não deixa ferver, gente. É só um, deixar ele morno, tá? Senão você quebra as propriedades também do material. E você vai chacoalhar. Ele vai chacoalhar ele e vai ficar desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Ó. Nessa polaridade. Pessoal, quando ele decantar, você vai precisar de uma seringa ou uma bombinha aí, ó. Uma seringuinha, tá? De preferência uma seringa nova. Você vai abrir aqui dentro e vai puxar com a seringa a quantidade que você for fazer a mistura pra fazer refrescante bucal, tá? Aqui vai água. Já vou passar a receita pra vocês. Agora, se você for utilizar esse produto aqui como solução alcoólica, que você vai fazer, gotejar, né? Um pouco de água. Vou colocar aqui 20 gotas pra você ver como é que vai ficar, pessoal, ó. Coloquei um pouco mais, tá? Aqui 20 gotas. E vai ficar assim, ó. Leitoso, tá vendo? E aí o pessoal ingere desse jeito, tá? Vai ficar falando pra mim assim, quais são os benefícios desse material? Olha aqui. Tô até com uma colinha aqui, tá, gente? Extrato de própros em solução alcoólica. A própros estimula a formação de anticorpos e revigora o organismo. É usada no tratamento de doenças das vias respiratórias e urinárias, afecções das cavidades bucal, tuberculose pulmonar, asma brônquica, úlceras gastrointestinais, tumores, tratamentos de feridas, queimaduras, micoses, frieiras, furúnculos, manchas de pele, herpes, ósters e verrugas. Pessoal, lembrando que esse produto aqui, ó, é um baita de um, vamos dizer assim, é um, talvez um fungicida dentro das caixas de abelha. Por que que acontece? As abelhas africanas, elas produzem muito desse produto. E você vê que elas têm poucas doenças, né? Agora você pega aí uma outra variedade de abelha, eu não vou citar nomes, porque tem bastante apicultor que ama outras variedades, então eu não vou citar. Você vê que elas são mais sensíveis, porque tem pouco própolis dentro da caixa, tá? Então, pessoal, é um produto muito benéfico, produto maravilhoso. Super recomendo pra vocês, mas não numa dosagem muito grande, tá? Quem gosta de tomar dessa maneira, amém? Eu prefiro tomar assim, por quê? Né? Se você quiser também adaptar aí o seu, você pode fazer. Coloca uma colherzinha de mel, vai ficar muito mais saboroso. Então, pessoal, feito isso, o que você vai fazer? 320 gramas de própolis. Nesse estado, tá, pessoal? Vai usar somente essa parte marrom escuro. Vai tirar a quantidade que você precisa. Tem que dar 320 gramas. Deu 320 gramas, você pode utilizar aqui no recipiente. Pode ser uma coisa menor, gente, porque eu só tinha isso aqui pra demonstrar pra vocês. Tira o peso, vai lá e despeja aqui 320 gramas, que foi a base que eu utilizei. E aí, o que você vai fazer? Vai vir com uma quantidade de água, tá? Pode ser uma água morna, se você quiser, pra ajudar a dissolver o mel. Vai vir com uma água morna, tá? E vai colocar aqui, ó, 320 gramas de própolis e 200 gramas de água. 90 gramas de mel. E vai colocar 90 gramas de mel. Vai mexer esse produto. Ele vai ficar, esse material aqui, ó. Usa peneira, tá? Pra tirar qualquer impureza, se caiu algum cabelinho, alguma sujeirinha, ficou. Se quiser usar uma touca, usa uma touca. Se quiser usar uma máscara, usa uma máscara pra tá fazendo esse produto, tá? E aí, o que eu ia falar pra você? Prove o produto, né? Às vezes, pra você, pode estar numa doçura ruim, né? Ou a quantidade alcoólica muito alta. Ou até mesmo a quantidade de água, né? Então, isso pode variar. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se você exagerar na quantidade de álcool, você não consegue nem tomar. Os óleos até escorrem lágrimas, tá? Então, essa dosagem foi a dosagem que eu achei ideal. Você pode acrescentar mais 50 gramas de própolis, tá? Própolis que eu falo, quando eu falo do própolis, eu falo já da solução. Dessa forma aqui, tá? Que eu não te falei. Então, você pode colocar 320, repetindo, 320 gramas de própolis já dissolvida no álcool, uma solução alcoólica. Com 200 gramas de água, mais 90 gramas de mel. Caso queira, acrescente mais 50 gramas de própolis. Isso vai depender do seu gosto, tá? E aí, você vai ter esse produto final aqui, ó. Como é que você vai colocar ele aqui dentro, pessoal? Você vai estar com a sua embalagenzinha aí. Você vai pegar, já vai ter passado na peneira ali, pra coar as impurezas. Quase não vem impureza, viu, gente? Ó. Vai pegar e levantar um pouquinho, porque se você deixar baixo, ele vai vazar. Tá? E aí, ó. Vai colocar a quantidade ideal. Feito isso, ó, essa medida aqui, ó, já dá certinho, ó. 30 ml ou 30 gramas. Fecha o produto. E, ó. Olha aí, ó. Tá pronto. É isso aí, pessoal. Você que gostou do nosso vídeo, dá o seu joinha. Não esqueça, compartilhe, se inscreva no nosso canal. Um beijo pra todos vocês. Queria mandar um abraço aí, nossos amigos que mandam as mensagens. Pessoal, se precisar melhorar alguma coisa no nosso vídeo, não esqueça. Fala pra gente que nós precisamos melhorar. Que a intenção aqui é estar fazendo as coisas pra vocês mesmo, tá? Um beijo grande. Fiquem todos com Deus. Forte abraço. Curte, se inscreva e compartilha o nosso canal. Valeu, pessoal. Forte abraço. Fui. Tchau. 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 Tchau.